O Hospital Nossa Senhora do Brasil, por meio da sua diretoria e conselho gestor, notificou a Prefeitura Municipal de Bambuí que irá rescindir o contrato de prestação de serviço do pronto-socorro na instituição. Como justificativa para o encerramento do contrato, a instituição admite que não está oferecendo um serviço de excelência para a população de Bambuí. O hospital informou ainda que continuará prestando o serviço pelo prazo de 90 dias, conforme estabelecido no contrato, período o qual o município deverá se adequar e estruturar um novo local para abrigar o novo pronto-socorro, que deverá ser instalado na Policlínica Municipal Adélia Cardoso. O prefeito Olívio Teixeira e a secretária municipal de saúde, Adriana Michele Gonçalves Silva, divulgaram um vídeo na página oficial da Prefeitura, tranquilizando a população. Olá, em reunião nesta tarde com a diretoria ou com a presidência do Hospital Nossa Senhora do Brasil, tivemos conhecimento de um ofício que o hospital está devolvendo para o município o pronto-atendimento. Temos 90 dias para fazermos a mudança e queremos tranquilizar a população, que essa administração fará de tudo para que o atendimento melhore ainda. Então, fiquem tranquilos que estamos trabalhando, vamos trabalhar para que corra tudo da melhor maneira possível. Fiquem tranquilos que estamos trabalhando muito. População, fiquem tranquilos que daremos o nosso melhor. Podem ter certeza que faremos um ótimo atendimento.